Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Maria Isabel, a Lola, a Nina e eu. Vocês estão fazendo o que? Nós estamos fazendo pequenica, balaxa aí, balaxa aí, balaxa aí, e a Lolita, a Lolita está querendo comer aí. E a Nina? Passando para o papo aí, olha. Ela não ambeu. Ela não ambeu não, não está moiado. Ela não ambeu não. Ah, espera aí. Ela não ambeu sim. Não ambeu, não ambeu não, não ambeu não, fica vigiando, fica vigiando, porque eu vou lavar a mão. Isso está curado. Vamos ver. Está aqui, olha. Vamos ver, da None, bolacha, a Nina. A Nina não dá dinheiro, a Nina. Não, mas ela está querendo comer. Lolita? Beleza, dá tchau para o pessoal aí. Nossa, gente, já ambeu. Gente, olha aqui. Aqui é uma tampinha, as corujitas, né? Uhum. Vamos ver, bolacha encheada. Bolacha eu. Bolacha eu. A Lolita querendo comer o biscoitinho ali. É biscoito. A avó da Marilaba é o... A questão de baixo do pé é de manga, né? Isso aqui é beleza. Isso aqui é uma beleza, né? Baixa o pé de manga. Pronto. Pronto, dá tchau para o pessoal aí. Gente, a Lola está chata hoje. Sabe por quê? Porque, primeiro, ela lambeu da None. Segundo, ela está querendo pegar as coisas. Eu fui furar. Eu estou ficando nervosa com ela. Está fura. Eu tinha tido ela que estava furado. Porque furou com ela. Foi a Lolita? Foi. Mas essa cachorrinha, eu vou matá-la no parque. Tchau para vocês. Tchau, que eu estou indo ali. Não, é qual a Lola? Dá tchau, gente. Eu estou indo ali, ó. Tchau, Dani. Tchau, gente. A Lola é... Pera aí para se inscrever no canal. É, gente. A gente tem que se inscrever no canal. E ativar o sininho. É verdade.